Música Como é que faz pra chegar perto de você e revelar aquele lugar, aquele jeito de sorrir, Aquele amor é sempre, Música Sempre se faz pra chegar, Uma ilusão, E não poderá esforçar, De um grande amor, De uma serpente, E que esperar, Chegar seu tempo pra voltar e revelar aquele lindo olhar, aquele jeito de sorrir, Amém.